Olá, bem-vindo ao canal Mixed Live. Se você ainda não é inscrito no canal, corre para se inscrever, curtir o vídeo e assinar as notificações. Hoje trago mais um resumo da novela As Aventuras de Poliana. O Sr. Pendleton deixará Esther desligada após ela apresentar defeitos na novela. Tudo começou quando ele resolveu dar uma festa, convidando algumas pessoas para um coquetel em sua casa. Durante o coquetel na sua residência, Esther dá um bug em seu sistema e assusta os convidados com seu comportamento muito estranho. O Sr. Pendleton tenta descobrir o que houve de errado com Esther e trabalha para consertar o problema em seu sistema. Enquanto isso, as crianças, achando que está acontecendo algo estranho, começam a investigar a casa do Sr. Pendleton e procuram o quarto de Esther. Para completar, em sua primeira noite na casa do Sr. Pendleton, Poliana encontra Esther parada na sala, enquanto ia buscar água. O Sr. Pendleton decide então manter Esther em repouso, até que seu sistema volte ao normal. Luísa também começa a estranhar o comportamento de Esther. E aí, o que é que você acha que vai acontecer? Será que eles vão descobrir que Esther é um robô? Será que o Sr. Pendleton vai deixar Esther desligada para sempre? Dê aí a sua opinião nos comentários e vamos aguardar as próximas novidades. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.